Um 2x0 e do jeito como jogou, porque as decisões do Ramon antes do jogo, você olha a escalação e fala tudo bem, o Ramon reduziu as chances de ganhar o jogo, tirar o Garro, tirar o André Ramalho. E aí o Corinthians ganha, domina, não corre riscos ou corre poucos riscos, perde gols como o Luiz falou, o Tales Magno e o Yuri Alberto, os dois perderam chances claras. Acho que o Corinthians já está muito, muito, muito perto da vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians saiu do Castelão vencendo por pouco, porque a crise destacou que o João Ricardo foi muito bem ontem mais uma vez na partida, mas Tales Magno e o Yuri Alberto perderam um caminhão de gols, o Corinthians empilhou várias oportunidades. Depois do segundo gol, o Corinthians entrega a bola para o Fortaleza e o Fortaleza não sabe o que fazer. Mas pelo menos durante os 60 minutos, o primeiro tempo principalmente, o Corinthians se sentia confortável com a posse de bola, levou vantagem em todos os números das estatísticas na partida de ontem. É, pelo critério do vencedor, eu começo pelo Luiz Teixeira. Pelo critério do mandante, eu começo pela Cris Neves e o Vila. Posso desempatar? Vai. Eu vou pelo critério de cavalheirismo. Bom dia a todos. Começa com a Cris, por gentileza. Gentileza, gentileza nunca é demais, Luiz Teixeira. Então, bom dia para você. Bom dia para a Cris Neves, que fala com a gente, inclusive das vaias sofridas pelo time no fim do jogo, e que o Voivoda depois disse aceitar. Não é isso? Bom dia. Isso aí, Barreto. Bom dia para você, Gilmar, Martim, Luiz também, a todo mundo que acompanha a gente aqui no Redação Esporte TV. Essas vaias aí dizem muita coisa, né? Eu falo, ó, o Voivoda falou, aceito as vaias, nós jogamos mal, mas foi realmente o que aconteceu na Arena Castelão, né? O Fortaleza vinha aí de 21 jogos sem derrotas em casa. A última havia ocorrido lá em março pela Copa do Nordeste diante do Vitória. O time estava irreconhecível em campo, né? Estava muito apático, estava difícil ver o Fortaleza jogar ontem. Se é que a gente pode dizer isso, um time que errou muito na troca de passes, errou bastante na saída de bola. Claro que sofreu muito com a marcação do Corinthians, mas que foi muito pouco produtivo, né? Teve uma chance ali com o Lucero no início do primeiro tempo. Aos 35 também, depois de uma jogada ali do Hércules, o Breno Lopes teve uma boa oportunidade, mas não conseguiu finalizar com efetividade. E aí a equipe, foi uma equipe que apostou muito nos contra-ataques, né? Confiou muito nesses contra-ataques e pouco em trabalhar a bola, né? O segundo tempo não foi muito diferente, muito pelo contrário, o Corinthians cresceu, o Fortaleza parecia bastante, estava bastante perdido em campo. O Voivodatec fez algumas mudanças aí, mas que não surtiram efeito. O Kevin Andrade, que podia tentar, fez, tentou fazer alguma coisa ali diferente, mas não conseguiu porque também não tinha companhia para poder trabalhar mais essa jogada, criar algum volume de jogo. E aí quando o Fortaleza ensaiou, talvez ali no final do primeiro tempo, levou o gol, depois terminou aí a partida com esse segundo gol também do Corinthians. Um duelo muito complicado para o torcedor engolir, não só pela derrota, mas especialmente como essa derrota aconteceu, lembrando aí que o Fortaleza não foi só um jogo ruim que o Fortaleza fez, já vem de uma sequência muito difícil aí na temporada. E o Voivoda falou dessas vaias, o time saiu vaiado, o treinador saiu vaiado, que não tem muito o que fazer a não ser aceitar e trabalhar, claro, para que a equipe saia desse momento de oscilação. Inclusive o Voivoda, quando foi perguntado o que é prioridade, sul-americano ou campeonato brasileiro? Ele disse que a prioridade é sair desse momento de oscilação, porque ele sabe, ele confia nos jogadores e sabe, claro, a gente também sabe que essa equipe pode render mais. E aí fica essa marcação aí, digamos assim, esse jogo contra o Bahia, próximo desafio aí do Fortaleza pelo campeonato brasileiro, o Voivoda disse que vai ser determinante para que a equipe possa sair desse momento de oscilação, claro, vai ter que trabalhar muito. Lembrando aí que nesse jogo, o Lucero, o Pikachu, também foram jogadores que não apareceram, né, peças fundamentais no ataque do Tricolor. O Breno Lopes até que tentou fazer alguma coisa ali, mas também estava sozinho, não conseguia ser efetivo. Então assim, de um modo geral, o Fortaleza falhou individualmente e falhou também coletivamente. O Voivoda também não foi bem nas mexidas. E o João Ricardo, claro, foi o único, digamos assim, mais regular. Se não fosse por ele, esse placar poderia ter sido muito maior, Barreto. É, e acho que está todo mundo impactado, né, Luiz Teixeira, agora sim com você, pela atuação do Corinthians, né? Se a gente falava de um clima mudando com a chegada do Memphis Depay, com o resultado conseguido em cima do Juventude, aliás, tudo acontecendo ali simultaneamente, né? O Memphis no estádio sendo apresentado, enquanto o Corinthians garantia aquela classificação na Copa do Brasil. Agora vem esse resultado aí contra um time que está muito à frente no Campeonato Brasileiro, né? E fora de casa. Acho que o torcedor do Corinthians já considera que tem motivos para ficar otimista de uma forma geral, Luiz? Acho que sim, viu, Barreto? Mais uma vez, bom dia para você, para o Martim, para o Gilmar, para a Cris, para todo mundo que acompanha a gente no Redação. Eu acho que a surpresa só é maior porque o Ramon, que já dava indícios que utilizaria um time reserva, escalou esse time reserva e esse time praticamente reserva entregou um desempenho que nem o titular vinha entregando. Eu falo isso porque o Corinthians nitidamente vinha apresentando uma evolução nos últimos jogos desde as chegadas dos reforços. Se a gente pegar num recorte dos últimos jogos, vitória contra o Flamengo e Itaquera pelo Brasileiro, vitória contra o Juventude pela Copa do Brasil, de classificação, um jogo dominado pelo Botafogo, mas que no segundo tempo o Corinthians apresentou um pouco de evolução e perdeu por pouco do principal time do futebol brasileiro no último final de semana, no gramado sintético pelo Campeonato Brasileiro. O jogo de ontem era uma expectativa menor porque era contra o Fortaleza, que tinha poupado no Brasileiro para usar os titulares na Sul-Americana, jogando no Castelo, onde não perdia 21 jogos, contra um Corinthians que já tinha visitado o Fortaleza esse ano no Castelão e já tinha perdido também. Sim, mas eu acho que essa junção de todos esses fatores fizeram com que o torcedor ficasse surpreso durante o decorrer da partida e ao fim da partida ficasse otimista para o que vem a acontecer no restante da temporada. Otimista com a possibilidade de ter o mesmo desempenho no Campeonato Brasileiro e se livrar do rebaixamento, que é o grande objetivo do Corinthians na temporada, e por osmose ou consequência, conseguir uma vaga nas semifinais da Sul-Americana e quem sabe apresentar um futebol competitivo para buscar uma vaga na final da Copa do Brasil no duelo de semifinal contra o Flamengo já para o fim do mês. Mas assim, para entender o que foi esse Corinthians ontem, a gente pode começar pela escalação porque eu não me recordo, não sei se vocês se recordam também, de uma partida em que o Corinthians ficou tanto tempo com a posse de bola, não os números finais, porque depois do segundo gol o Corinthians entrega a bola para o Fortaleza e o Fortaleza não sabe o que fazer. Mas pelo menos durante os 60 minutos, o primeiro tempo principalmente, o Corinthians se sentia confortável com a posse de bola, levou vantagem em todos os números das estatísticas na partida de ontem, mas principalmente levou vantagem no desempenho. Por mais que o Corinthians tenha algumas falhas defensivas, forçou o Hugo a fazer algumas defesas, principalmente em lances com o Lucero, com o Pochettino do lado do Fortaleza, mas era um Corinthians que não tinha o garro entre os titulares, era um Corinthians que, por mais que o Carrigio tenha apresentado um bom desempenho contra o Botafogo na estreia dele com a camisa do Corinthians. Ele ficou no banco de reservas também, o Martins citou no início do programa que o André Ramalho também foi poupado, era um Corinthians que saiu do esquema com três zagueiros, ontem o Ramon usou o que o Corinthians utilizou no segundo tempo contra o Botafogo como exemplo, que é um esquema com uma linha de quatro, três volantes, um homem de criação e dois atacantes abertos, Yuri e Tales Magno, um homem de criação, o Igor Coronado, que foi um dos grandes destaques da partida, e um desses três volantes era o Breno Bidon, que vinha tendo poucos minutos, poucas oportunidades com o Ramon Dias, mas que ontem mostrou o porquê tratado dentro do clube como uma das grandes joias do time nas últimas temporadas. Conduziu o jogo, soube desarmar, soube criar, deu tranquilidade e espaço para o Coronado, que não é um jogador de marcação, e o Coronado ficou livre como o único homem de criação do time do Corinthians, mas assim, o que mais surpreendeu e positivamente, até dentro da comissão técnica do Corinthians, foi que, como o Corinthians ficou muito tempo com a bola, e com a posse dessa bola, mesmo sendo no campo do adversário, o Fortaleza não teve reação. O Fortaleza já vem numa queda de desempenho, e aí, junto com isso, de resultados que teve partidas fora de casa nas últimas rodadas por conta de jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, então a postura do Corinthians surpreendeu, e a resposta do Fortaleza surpreendeu também. E aí, para fechar da minha parte nessa análise inicial, o Corinthians saiu do Castelão vencendo por pouco, porque a crise destacou que o João Ricardo foi muito bem ontem, mais uma vez na partida, mas Tales Magno e Uroberto perderam um caminhão de gols, o Corinthians empilhou várias oportunidades, e por muito pouco já não sai do Castelão classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. Foi o jogo mais surpreendente do Corinthians na temporada, e eu acho que de desempenho equivale com 3x0 contra o Fluminense no Brasileiro esse ano. É, se fosse o resultado em casa, talvez a gente tivesse hoje um pouquinho mais cautelosório, o Corinthians desperdiçou muitos gols e tal, mas mesmo desperdiçando gols, volta do primeiro confronto fora de casa com essa vantagem. Eu acho que se o Corinthians saísse vivo ontem para decidir em casa, já seria naturalmente favorito em casa. Um 2x0, e do jeito como jogou, porque as decisões do Ramon antes do jogo, você olha a escalação e fala, tudo bem, o Ramon reduziu as chances de ganhar o jogo, tirar o Garro, tirar o André Ramalho. E aí o Corinthians ganha, domina, não corre riscos, ou corre poucos riscos, perde gols, como o Luiz falou, o Tales Magno e o Uroberto, os dois perderam chances claras. Acho que o Corinthians já está muito, muito, muito perto da vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. É, eu queria lembrar aqui, propor algumas reflexões. É o seguinte, essa decisão de poupar os principais titulares, ela possivelmente, ela abriu caminho para que ele escalasse jogadores que têm algum talento e que estão mais descansados diante de um Fortaleza que me pareceu, em determinados momentos, meio fatigado. Fortaleza queria reagir, mas não encontrava forças. Em determinados, em vários recortes do jogo, o Fortaleza até ameaçou voltar para o jogo, teve boas oportunidades ofensivas, mas não conseguia a eficácia, não conseguia definir. Este é um ponto. O segundo ponto que me chama a atenção a respeito da importância desse resultado para o Corinthians é que é o seguinte, Marcelo. O Corinthians fez 14 jogos do brasileiro fora de casa. Tem uma vitória, que é uma vitória sobre o Bahia. E eu estava vendo aqui agora, na temporada, no ano, fora de São Paulo, em jogos fora de São Paulo, de 30 jogos fora de São Paulo, o Corinthians tem... Essa foi a quinta vitória do Corinthians. Ou seja, então, é um time, é um grupo de trabalho que vem tendo dificuldades para jogar como visitante já ao longo da temporada. Não é de agora. Nos últimos anos, né? Pode ser. Nos últimos anos eu não tenho esse dado. Confira no teu taco. Mas, enfim. Mas, assim, e um outro ponto que me chamou a atenção é exatamente isso que o Luiz falou no comentário dele sobre o jogo contra o Botafogo. Ao contrário do que muita gente procurou ressaltar a respeito da vitória do Botafogo, eu vi o Corinthians, nesse jogo de sábado, contra o Botafogo, dando, mostrando sinais de evolução. Naquele jogo, porque enfrentar o Botafogo no tapetinho do Newton Santos não é fácil. E o Corinthians competiu com o Botafogo e, por pouco, saiu pelo menos com um pontinho. E a gente fala agora de uma sequência de vitórias também, né, Luiz? São três ou a gente busca mais antes? Porque eu estou lembrando aqui... Tirando a derrota para o Botafogo, né? Que interrompe essa sequência, mas Flamengo, Juventude e Fortaleza. Ah, é. Que no meio dessa sequência aí tem a derrota para o Botafogo. É verdade. É, mas são três vitórias importantes nos últimos quatro jogos. Mas é um calendário, Barreto, que, assim, quando você enxerga aquele planejamento da comissão técnica, para a gente trazer para o nosso telespectador, chegou no vestiário, no CT, tem uma lousa com o calendário inteiro do time. Hum, Flamengo em casa. Ó, um empate... A gente vai, óbvio, vai entrar em campo para ganhar, mas Flamengo em casa, tá. Aí, Botafogo fora de casa. Hum, Fortaleza fora de casa sul-americana. Hum, e, assim, o saldo é extremamente positivo, porque nesse caminho ainda tem a vitória e a classificação contra o Juventude. Aliás, tem uma informação sobre isso rapidinho. O dinheiro que o Corinthians ganhou da classificação, quase 10 milhões de reais, vindo da CBF, não foi para os cofes do Corinthians. Esse dinheiro foi bloqueado por conta de uma dívida que o Corinthians tem com o André Cury. Mas só para passar por esse jogo também e a classificação. E o problema é que o Corinthians segue tendo com finanças e dívidas. Mas, desses quatro jogos, Juventude, Flamengo, Botafogo e Fortaleza, certamente o que estava colocado como vitória certa, não classificação, mas vitória certa, ou possibilidade de, era o Juventude pela Copa do Brasil. E só. É, e a gente está falando aqui do desempenho do Corinthians fora de casa e tem ainda o desempenho do Fortaleza fora de casa. Outra coisa que saiu da curva ontem, Cris Neve. Pois é, exatamente. Lembrando que essa derrota para o Corinthians foi só a segunda derrota do Fortaleza na Copa Sul-Americana. Perdeu para o Nacional Potosi na fase de grupos ainda, empatou com o Boca Juniors. Então, tem vários fatores que credenciam, que aumentam ainda mais o valor dessa vitória para o Corinthians e também o demérito do Fortaleza nessa derrota. O Fortaleza também que precisa ainda correr atrás de melhorar esse desempenho fora de casa. Mas o Voivoda vai ter um desafio pela frente aí, novamente na Arena Castelão. Precisa recuperar essa confiança diante do torcedor. Vai receber o Bahia, que vai ser outro grande jogo e pode ser, Barreto, essa virada aí, né? Depois vai encontrar o Corinthians, inclusive. O Voivoda citou durante a coletiva de imprensa que, inclusive, esse jogo, contra o Bahia vai ser um grande momento para o Fortaleza buscar essa virada para ir atrás desse placar na Neoquímica Arena. Claro que vai ser muito difícil. Precisa também de uma grande mudança de postura dentro de campo e também ver o que essa equipe pode ainda melhorar para tentar neutralizar o Corinthians nesse próximo duelo, decisivo duelo, pelas Copas Sul-Americanas. Vamos ver o que vai acontecer, né? É, o Corinthians interrompeu uma série de 21 jogos de invencibilidade do Fortaleza como mandante. Como mandante. 23 de março pela Copa do Nordeste. Sendo 16 vitórias e 5 empates. Olha como se impõe em casa, né? E o Fortaleza teve que lidar com um fator que, na verdade, incomodava o próprio time, que é a qualidade do gramado do Castelão. O Fortaleza teve que um pouquinho readaptar o seu jogo para lidar com um gramado que está sempre castigado. Ontem pareceu até um pouquinho melhor do que já esteve, mas muito longe de estar ideal, né? Muito, muito. O próprio Voivoda reclama, né, Cris Neves? Diga. Pois é, o Voivoda já falou algumas vezes sobre isso, mas, assim como a arbitragem, ele também não costuma falar muito, mas, assim, essa questão do gramado é sempre muito recorrente, né? O Castelão é um dos estádios que mais recebe jogo no Brasil durante toda a temporada, jogo do Fortaleza, jogo do Ceará, o Fortaleza também em muitas competições, assim como o Ceará, a Sesporte, que é responsável pela manutenção ali do equipamento junto com os clubes, tem feito esses reparos, inclusive o espaço passou por um novo reparo aí durante essa pausa da data FIFA, mas a gente segue, a gente consegue observar aí, né, como vocês também citaram, que o gramado segue com problemas, né? Precisa diminuir bastante aí o ritmo de jogos, a quantidade de jogos para que o gramado possa se recuperar a tempo e a gente ter uma melhor qualidade da grama e, consequentemente, do jogo, né? E se o Corinthians nos últimos quatro jogos, foi o recorte que a gente pegou aqui, venceu três e só perdeu um para o líder do campeonato brasileiro fora de casa, o Fortaleza não venceu nos seus últimos quatro jogos, né? Perdeu também do Botafogo, perdeu do Inter, em jogo em que podia ter assumido a liderança, né? Empatou com o Atlético Paranaense. Com reservas, porque estava pensando, priorizando o jogo de ontem. E aí, agora, essa derrota para o Corinthians e tem os números aqui do Espeão Estatístico, o Fortaleza ofereceu uma média de 18 chances para os adversários nas últimas quatro partidas. Também não é algo que a gente esteja muito acostumado a ver em um time do Voivoda, né? Pois é. Eu deduzo, eu deduzo que seja um afrouxamento na marcação, no sistema. está deixando o adversário jogar um pouco mais e eu temo que, novamente, eu bato muito nessa tecla porque é o resumo de tudo que a gente tem visto por aí nas discussões, nas conversas que eu tenho com os profissionais e é isso, Marcelo, é o gargalo de quem está jogando muito, de quem tem muitas competições para disputar, porque não é só o gargalo, não é só o esgotamento físico, é o esgotamento também mental, de você enfrentar adversários que investem mais do que você, que tem um peso maior na camisa do que a sua, então, essa reta que não... Que viajam menos. Que viajam menos, que viajam menos, bem lembrado. Então, eu escrevi algumas semanas atrás um texto na coluna do Jornal Extra que é o seguinte, que eu acho que os vitoriosos ao final da temporada serão aqueles que daqui para frente tiveram menos jogadores no departamento médico, porque vai meio que por exclusão, né? Então, o Fortaleza ontem já não tinha o Moisés, que é um jogador importante na parte, na fase ofensiva do time do Voivoda, e, enfim, me preocupa muito até porque, olhando para o brasileiro, né? Porque a gente tem que lembrar que o Fortaleza é ali um candidato ao título brasileiro, e dos quatro primeiros até bem pouco tempo é quem estava jogando o melhor futebol e já não está mais assim.